Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaról Já, vê-nque, ígÉ, értem! Ah dededenede! Úgy mozog ai éishing! Ok! Óh, işte, mert시다. O da, ai gen sẽiu. Uma gera diferentes. I am nicht Streamingkal. e não se você que você não está? Não se você não está. Você não está respondendo a testemunho energia em energia. É que você está hoje, não se está a viagem. A musicalista o que você faz? Não tem isso. Você tem que se você tem. Você tem que você tem que faz. Você tem que você pode fazer isso. Você tem que você está. Você tem que você. Você está em um vídeo. Tá atrapado a levegão. Csalimpláj Ossice-Vissza! Ne érdekelje se que eles não sabem uma coisa que há Néando exceitos Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!!! Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!! Tataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar dias, que parecem que o dê o Brasil! O fico Apoio Fly! Fly! Lembre-se que está! Eu não me mostro! Tchau, tchau.